E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. É, mudou o tempo, frente fria anunciada chegou, está aí pelo litoral causando chuva, garua e chuva forte em alguns momentos podem acontecer sobre o litoral. Já na capital, tempo encoberto, garuas de vez em quando, chuva mais leve na Grande São Paulo e no interior do estado são áreas de instabilidades que acontecem do sul do estado até a região central com possibilidade de chuva. Já no extremo noroeste paulista, o clima seco continua. Se a umidade vem para o litoral e a capital, no interior do estado continua mais seco e lá no extremo noroeste, abaixo dos 20%, situação ainda de muita preocupação. Temperaturas caem durante a noite, ventos úmidos e frios é que vão dar a sensação do frio. Não vai ser um frio intenso, mas o suficiente para algum agasalho entre capital, litoral, parte também de toda a faixa leste, é bom ter um agasalho e reforçar a coberta aí durante a noite de hoje para amanhã. Já na quarta para quinta-feira começa a melhorar, mas vem muita avaliação nas condições do tempo. Vai melhorar, vai sair sol, vai esquentar, depois esfria de novo com muita umidade. Grande abraço a todos!